Música Bater a falta, Alain Mineiro, põe na área, subiu, toca de cabeça! Anjel! Defesaça do goleiro do Goiás! Muita personalidade, passou fácil, Fessin bateu para o gol, defendeu o Marcelo Rangel! Bateu direto o Marcelo Rangel no rebote! Música Subiu livre, vai sair o gol, Marcelo Rangel no rebote! Música Levantamento direto, Marcelo Rangel! Que defesa do goleiro do Goiás! Música Partiu, pé esquerdo, bateu para o gol, pegou! Marcelo Rangel! Dois a zero para o Inter! Música Música Mandou para o gol! Marcelo Rangel defendeu, é escanteio! Música Música Partiu para a bola, é... Elton defendeu, o Marcelo! Música 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 Encarou, ganhou, ganhou na cara do gol, driblou, bateu, espalma, sensacional, Marcelo Rangel! Bateu, bateu, defendeu, Marcelo Rangel! Música A resposta dele, ainda dá para o Lele, sobrou, é o Tom defendeu! Música 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 Y Música Música Se inscreva no canal. Tocou para Sérgio Mota, vai bater Marcelo Rangel e espalda. Se inscreva no canal. 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 E aí